Olá João tudo bom um feliz 2018 aí para você meio atrasadão mas desejo para toda a família de vocês um feliz ano novo aí 2018 e como eu prometi para você que eu ia mandar um uma homenagem para você sobre um voo hoje eu fiz um pequeno voo ali naquele morro lá e não saiu bem como esperava queria ficar mais tempo no ar mas não deu o vento tava meio calmo aqui embaixo lá em cima tava bom mas aqui embaixo tava meio ruim e daí eu tive que aterrissar mas esse voo vai ficar em homenagem a você meu amigo João dos Santos tá e também a família toda de vocês a sua esposa a seus irmãos aí o Jauri e outros ali parentes também lá em Foz tá bom abraço para vocês aí no Paraná tchau vou mostrar para vocês agora a nossa rampa ok já né e a nossa rampa fica aqui ó aqui assim a gente sai de lá do cantinho daquela árvore lá ó tem uma árvore mais à esquerda essa essa mais alta ali ó tô pegando agora agora a gente sai da direita daqui para lá dela e tem que cortar esse caminho aqui ó esse furo aqui atrás furo depois aqui embaixo tem um peral aqui né que que vem até aqui mas o nosso jeito de voar é lá em para cima a gente voar quanto mais para cima melhor né então é só para mostrar para vocês aí a rampa a essa é a nossa né a rampa de saída Eduardo foi lá buscar o carro de resgate para vir me buscar aqui e tá falando oh né Vamos lá. 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 Vamos lá.